Olá pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai aprender a mexer no Fireworks A gente vai também aprender a retirar a acne de um rosto em uma fotografia Então, o Fireworks ele dá uma passada básica aqui sobre o que é o programa Fireworks Ele tem as mesmas funções do Photoshop, possui as mesmas ferramentas Você que trabalha com o Photoshop vai se familiarizar bastante com as ferramentas de Fireworks E ele é muito utilizado também para a criação de site Então, bora lá então ao trabalho A gente vai primeiro pegar a nossa imagem aqui, retirada da internet Então, a imagem que a gente vai trabalhar é essa imagem aqui E uma imagem de uma moça, se você perceber ela está com o rosto coberto de acne Vou dar um zoom aqui para aproximar mais ainda Então, ela está com o rosto coberto de acne A gente vai tirar essas acnes, espinhas né Com algumas das ferramentas do Fireworks Primeiro é essa daqui A gente vai utilizar a Polygon Laço Ela está bem aqui ó Nesse menu desdobrável Abaço Então, eu vou passar uma seleção ao redor Do local onde vai ser editado a foto Eu vou então dar um clique no Polygon Laço Em pontos estratégicos Clicando Sempre Ao redor do local onde vai ser Mexido na foto né Então, aqui eu estou passando sempre ao redor da acne dela né E no final Eu dou um clique aqui ó Unindo a duas pontas Vai ficar assim Então, agora a gente vai utilizar essa ferramenta bem aqui ó A Blue Seleciona ela Eu venho bem aqui ó Na intensidade Intensity Eu vou colocar 51 Em Edge Eu vou Colocar 100 100% né E o tamanho dela que é size 50 Ó, ela ficou desse tamanho aqui ó O círculo Essa ferramenta Bloom Ela vai ficar desse tamanho aqui ó Aproximadamente desse tamanho Então Eu vou começar a passar No local Onde está É... Com a acne né É o seguinte Vamos começar Então, eu dei uma passada aqui Dei outra Outra Sempre arrastando pro lado ó Então Agora Depois de passar daqui Várias vezes Ela vai ficar mais ou menos assim ó Aproximadamente com esse aspecto aqui Agora eu vou selecionar a... 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 O... A ferramenta de seleção né Vou dar uns cliques aqui pra Retirar a seleção do... A nossa ferramenta Polygon Laço E olha como é que ficou Agora eu vou utilizar novamente A ferramenta Bloom Pra dar somente... Pra dar somente a diferença aqui ó No pescoço ó Dando um clique aqui ó Alguns cliques pra diferenciar Um pouco Aqui também em cima Então ó Nossa imagem Foi retirada totalmente a acne do rosto dela Foi com o rosto limpinho Então Espero que vocês tenham aprendido Ah E pra exportar A imagem Eu vim aqui ó Em file Exportar Vim aqui Export preview Eu vim em export JPG Já tá em JPG aqui ó Vim só em export E Acne Salvar aqui ó Eu exportei a imagem lá pra minha área de trabalho Vou abrir ela aqui ó Como é que ficou Ela ficou com o rosto limpo Bem limpinho Então Espero que vocês tenham gostado né E Até a próxima Valeu galera Tchau